intervalo de segunda maior um tom de distância mas o que que é um tom meio é a próxima tecla e mais meia no caso do ré mas e aqui isto é um tom não aqui é um tom mi fá sustenido e aqui é o do si bemol do big oing